Oi gente, sou o Fake, bom, hoje tô aqui só no início desse vídeo pra falar que eu já cheguei na casa nova Esse vídeo aí foi gravado ainda lá na minha casa antiga, já tô aqui na casa nova, tô inclusive no quarto do Ghost Eu não vou dar spoiler nem nada porque provavelmente ele vai querer gravar aqui E, bom, tô no computador dele também e eu sei que ficou muito tempo sem vídeo no canal Então eu queria pedir pra vocês ajudar a compartilhar e tal E também me seguir no Instagram pra vocês verem como é que tá a mudança, como é que tá meu quarto, minhas coisas Eu já mostrei bastante coisa lá no Twitter também, tá aí na descrição E uma coisa muito importante é que eu tô usando o computador dele, então o meu computador mesmo só vai chegar sábado Então provavelmente vai ficar ainda mais alguns dias sem vídeo, vou tentar postar vídeo todo dia aqui ainda Pelo menos um por dia Eu tenho alguns vídeos adiantados e eu vou editar eles e vou soltando pra vocês Nesses vídeos eu ficava falando que eu ia me mudar, que eu estava mudando, mas eu já mudei, relaxa Então é só pra vocês entenderem, beleza? Então vamos pro vídeo, deixa o seu like e é nóis Oi, eu sou o Fake Morto, aqui mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje vai ser a volta dos desafios nos Skywars aqui no canal, eu sei que vocês gostam Foi isso que deu uma ajuda aí gigante no meu canal no início dos Skywars Então, vamos lá, vai ser a volta dos desafios E eu só quero avisar uma coisa antes aqui, né, começando agora Essa daqui vai ser uma semana meio diferente aí no canal Onde eu vou postar bastante textura e bastante vídeo de desafio Porque eu estarei viajando, eu estou viajando nesse exato momento, provavelmente Na verdade, não, porque esse vídeo aqui acho que tá saindo dia 18 Numa quinta-feira, eu acho que é isso E eu só vou viajar sábado, eu vou me mudar junto com o Ghost pra São Paulo Então até a gente fazer a mudança completa lá vai demorar uns 10, 15 dias Então eu tô tendo que adiantar bastante vídeo Então é isso aí, eu espero que eu consiga adiantar vídeo pra todos esses dias Eu vou tentar postar dois por dia, mas... Caso eu não consigo vai ser só um Eu queria muito tentar postar dois Eu sei que eu vou conseguir alguns dias Eu só não sei se todos eu vou conseguir, todos os dias eu vou conseguir postar dois vídeos Mas eu vou tentar aí, vocês vão ver Então vamos começar aí o desafio logo e bora lá Beleza, vamos começar aí então E o desafio vai ser jogar sem armadura Eu vou jogar peladinho, sem armadurinha E vamos ver no que vai acontecer, véi Eu acho que vai ser muito complicado, véi Porque eu vou ter que tentar combate demais aqui os caras, véi Se eu quiser ganhar, tá ligado? Ah, e já não posso pegar capacete Eu vou pegar só pra não deixar pros caras, tá ligado? Essa é a estratégia Essa é a mãe... Ah, não, 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 tem um cara já atrás de mim Já tem um cara atrás de mim? Tem um cara atrás de mim! Ah, véi, já perdi Não vai ter como Esse desafio é muito impossível Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não, não, não Ó a bode águia Ai, meu Deus do céu Não posso Não Errou! O cara vai vir? Já tá com o ovo Calma, se ele vai vir de novo Toma! Ah, não Quase Quase Já joga pra cá Falou, meu bom Falou, meu bom Eu tô vazando Tô vazando Tô vazando Tô indo embora Tchau Tchau Eu tô vivo pelo menos até agora Ah, não Trava não Trava não Trava não Trava não Ah, velho Por que que meu PC tá travando? Beleza, vamos continuar então E, velho, eu acho que esse aqui vai ser o desafio mais difícil de todos, velho Porque é muito impossível, velho É muito difícil você só ganhar com uma espada, mano Tá ligado? Você não vai ter armadura nenhuma Opa, deixa eu colocar aqui O cara vai jogar sem armadura nenhuma, velho É muito difícil, velho Porque os caras dão muito dano E eu... Mesmo que eu dê bastante dano também Não adianta, porque os caras dão muito mais, tá ligado? Então, é muito difícil Pera Peguei dois speeds aqui Talvez eu consiga matar um Talvez eu consiga matar esse Ah, não Não, 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 não Matei Matei um Matei um Matei um Ai, ai, ai Ai, 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 ai Corre Corre, moleque Calma Caraca, eu matei um Não acredito Mas eu matei um Sai daí, rapaz Mas o que que é isso, rapaz? Nada a ver Calma, será que ele vai tentar avançar? Ele vai jogar enderpeel, quer ver? Quer apostar? Quer apostar? Não, ele não vai tentar isso Ele não vai tentar a saudação Quando será que eu consigo matar, velho? Que? Ele levou aqui o rockback, não Ele tá de hack, ele tá de hack Desgraçado Não, ah, o cara tava cheatado, velho Eu já faço um desafio difícil Que é jogar essa armadura E o cara ainda usa hack, velho Você tá muito de brincadeira comigo, mano Você tá muito de brincadeira comigo Ah, não, velho Aí o cara quer me complicar demais, né? Não é possível Opa, tem uma regen aqui Que eu quase, quase que eu não peguei Ah, tá Aqui não vai ter nada Joga já essa regen Calma Chegou, jogou Boa Eu errei a regen, boa É assim que eu trabalho É assim que eu trabalho Pronto, agora sim Aí, eu tô bem até, velho Eu tô bem... Só que eu precisava de uma Vanessa, né? Só pra dar um... Um gás Só pra dar um gásinho Tá, esse cara vai tentar vir pra mim Só que eu tenho um ovo aqui Já matei? Já foi um... Já foi o primeiro O cara me chamou de risco Mas eu tô sem armadura, filho Não tem como ficar batalhando com você, não Eu só tô humildão aqui Só tô na humilda Tá, eu precisava de uma speed também, velho Que senão vai ser muito difícil de ganhar A speed é o que faz o combo, tá ligado? Eu sempre falei isso E como eu tô sem armadura, velho Ia ser muito bom Se eu tivesse uma speed, pelo menos Ah, boa Acertei E, galera Eu quero falar que eu tô doente Então, desculpa se minha voz estiver muito ruim Mas eu tô doente, né? Então, vocês têm que me perdoar E me dar um desconto Tá, tá vindo o cara aqui? Tá, tá vindo Tá vindo Tá vindo Não, mentira Tô vivo Falou, amigo Falou Ih, já foi o outro Já foi o outro Mano, eu preciso ir nas ilhas dos caras Pra ver se eles pegaram o ovo E essas paradas assim, velho Porque essa vai ser minha vitória Minha vitória vai ser No ovinho, moleque Porque não tem outro jeito Quer ver que eu errei? Tá zoeira Tá zoeira Tá zoeira Por favor Eu não acredito que eu morri assim, velho Eu não acredito Mano, a volta dos desafios Já começa com o desafio mais impossível Que existe, velho Caraca Ganhar sem armadura, velho Meu amigo Eu preciso pegar uma partida Nossa, eu ainda pego uma espada de cocô, velho Eu preciso pegar uma partida Onde todo mundo seja ruim pra ganhar Calma, vamos jogar pra lá Beleza Ah Nice, nice, nice Ó, eu preciso que todo mundo seja ruim, pessoal Por favor Quem puder aí ser ruim E vir PVP comigo Eu tô aceitando, viu Tá Vamos colocar isso daqui aqui Beleza O cara ali já pegou o baú de baixo Que eu já escutei Já escutei gente abrindo o baú de baixo Então eu não vou nem tentar Não vou nem tentar Mano, eu tenho regen Eu tenho várias paradas Eu tenho uva aqui também Vamos jogar com cabeça, né, galera Porque, pelo amor de Deus Eu não quero perder, não Tá, deixa eu jogar pra lá Sender, Pio Porque tem dois caras batalhando Talvez Não morre, por favor, meu amigo Talvez eu consiga matar isso daqui Não, não, não Eu não vou conseguir, não Por que que Mano Por que que eu morri Se eu tô com o quê? Ah, eu sempre esqueço Que essa habilidade bosta Do Skyman Games Muita gente fala Que eu só xinga o Skyman Games Porque eu vou abrir o Lotus E coisa assim Mas não é, velho O servidor é ruim A culpa não é minha Caraca E ficam falando Ah, por que que então Você não grava no Hypixel Porque se eu gravo no Hypixel Muita gente tem preconceito Porque o servidor é só pra original Então a galera do Pirata Fica brava comigo Tá ligado? Então eu tenho que decidir Se eu quero que vocês me amem Ou se eu quero Ter um bom servidor E quando tiver o Lotus Eu vou ter os dois, entendeu? Então aguardem o Lotus Hashtag Lotus aí nos comentários Só os bons vão digitar Hashtag Lotus Isso aí Já vamos jogar Speed aqui Já achei outro Speed Power 5, por favor Não, não, não Não faz isso, velho Por favor Tá, Power 5 O cara jogou Enderpeel, não jogou? O cara jogou Enderpeel mesmo Eu tinha razão Ah, velho Mano, pra que que existe essa habilidade Se ela não funciona? Alguém me espalha Nossa, eu já não sei nem falar mais Beleza, galera Começou aí, então Vamos ver se a gente consegue ganhar E, velho Eu peguei a volta logo No pior desafio, velho Tô vendo isso, velho Tô vendo isso Não tem Eu não vou ganhar Eu não vou ganhar Vocês já podem desistir Porque eu não vou ganhar Nenhuma que se desafie aqui, velho Se desafie aqui Tá errado Não tem como Quem faz isso aqui é louco Tá ligado? Calma Deixa eu jogar isso aqui Beleza Preciso me equipar, velho Nossa, agora sim, ó Agora sim E eu preciso espiar Meu Deus Beleza, eu espirrei já Só que eu não vou pôr no vídeo, né? Porque é meio ruim Tá, beleza Vamos comer isso aqui Vamos pegar esse baú Power 1 Não quero Power 1 Eu não quero Queria um Power 5 Boladão Pra ter já substâncias Loucas Pera Faz nem sentido o que eu tô falando, velho Tô com tanto gripe e coisas Aí que eu não tô nem fazendo mais sentido Tá, tem uns caras aqui embaixo Epa, tem um cara subindo aqui já Aí, o cara já morreu Não, não morreu não Aí, caraca Tá todo bugado Calma Pior que eu tô pelado, velho Esse que é o pior Pior não é Ih, só falta 2 Só falta 2, velho Eu acho que eu consigo ganhar Calma Já derrubei? Não Derrubei nada Não, 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 não Não, não, não O cara já correu Vem, 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 vem Matei 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 Matei, só falta 1 Só falta 1, mano Eu preciso saber muito onde esse cara tá Caraca Ele tá ali em cima Ele tá ali em cima Ele tá ali em cima Pera, eu preciso ir ali e matar ele Vamos jogar enderpear aqui Calma Calma Eu não sei onde é que ele tá agora Eu não sei onde é que Ele tá aqui, ele tá aqui Tem chegando aqui no back, velho Não, 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 não Deu errado, deu errado, deu errado Deu errado, deu errado Deu errado Não, não, não Não Ah, velho Eu sou muito burro Eu uso enderpear porque eu acho que essa bosta desse kit aqui funciona nesse Tá, já vamos continuar aqui E, mano, dá nem vontade de gravar aqui nesse servidor, velho Mas fazer o que, né? A única coisa que vocês... Único servidor BR Por enquanto, né? Até o Lotus abrir é o único servidor BR de minigame, né? E fazer o que? Vamos continuar aqui Pelo menos eu encontro os inscritos O que me dá menos raiva Ai, 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 ai Não, não, não Ah, já deu errado Ah, ô, bosta, viu? Tá, galera O fim do vídeo foi esse Eu já tô estressado aqui com o Sky Minigames E se você gostou Não quer deixar seu like É nóis Valeu, falou e tchau